Música Escreva pelo que posso, porque desse jeito é como a vida ensina Eu vou seguido, de olho fechado, represento meus aliados King e John, quem tá jantando, quem tá ligado De liberar o PSP, líder interior paulista Aqui a ideia, paz e amor, não são ideais nazistas, racistas, fascistas Aqui eu faço de coração, isso é improvisação Quem sabe faz cinco a mão, e se não fizer também A sintonia que vai se seguindo, vou fluindo ao mesmo tempo Vou evoluindo, aí bro, acelera um pouco essa partida Porque desse jeito eu chego, faz a dor, filha Sabe bom, eu vejo várias pessoas que observam Enquanto isso eu vou ganhando o CP, vou observando A ideia, a ideologia, é cada mensativa, vem virar a chave Você que dancei, sem saída, saída é contra Cachar o olho e vai pra além, sintoniza com o diálogo Porque aqui eu sou o Gardin, ele é o Crow Eu represento aquilo que sou Tenho flow, é desse jeito que se conectou Meu neurônio cerebral, através do Gardinau Sou maluco, mas não sou do respeito, não sou central Vou seguindo, olhando, e sempre aprendendo As coisas da minha vida, as palavras vão ocorrendo A minha cabeça nem pensa, mas é tanta alienação Assistir na televisão, novela não tem futuro não Só fofoca dele, eu faço a rima cheia Cheia de energia, tipo a Santa Zeira Cada um com sua crença, eu vou seguindo do jeito que sou Dá um grau no microfone, eu sei que agora ratizou Vou fazendo o improviso, desse jeito Ser que não sou perfeito, bado no peito O novo rejeito, ideias que são contrárias Mas não são contrárias, inacentáveis Vou seguindo as rimas indomáveis Como é que pode enxergar no contexto espiritual? Salve humano, cantão, 19B é mais que tal Tá negado, eu vou representando aquilo que sou Máximo respeito, todos que parou, faz que eu dar Máximo respeito, todos que parou, faz que eu dar Máximo respeito, todos que parou, faz que eu dar Máximo respeito, todos que parou, faz que eu dar